Que barulho foi esse? Estranho esse barulho, hein? Hum, tá estranho. Hum, tá estranho. Vamos ver a última coisa. Vou dar uma batidinha no motor só pra ver o que vai acontecer. Hum, parece que o motor tá estragado. Sério? Tá estragado esse motor, mas ainda funciona esse. Preciso dar... Eu preciso... Sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso... Aqui, eu preciso... Eu preciso fazer isso aqui, ó. Assim, ó. Puxa esse negócio. Esse botãozinho. Eu vou ter que apertar pra ele parar de fazer aquilo, ó. Acho que... Tá vendo que esse estraginho deu? Acho que agora ele não tá mais fazendo esse barulho. Só vou dar umas batidinhas. Pronto. Essas batidinhas já consertou. Quê? Com essas batidinhas você já consertou. Não, é esse botãozinho que conserta ele. Eu vou... Mas agora ele tá quebrado. Então, se eu puxar ele de novo e apertar... É, agora ele tá consertado. Que esse botão, ele arruma. Hum. Vamos ver se ele... Se ele funciona agora. Epa! Agora foi! 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 Deu certo! Deu certo! Agora não tá mais fazendo barulhão. Gostei! Esse ventilador dá pra agora usar pro calor aqui no carro. É, hoje não tá frio, né, Pietro? É, hoje não tá frio. A gente vai... Sábado vai dar calor. Vai dar calor sábado? Vai! Vai dar muito calor. Eu vou poder usar. Agora eu vou usar esse... Espera um monte já aqui pra ver o que tá com ele. Porque ele tá fazendo uns barulhos estranhos. Deixa eu ver o que eu liguei aqui. Ou esse daqui eu coloquei o número 1 porque ele é o primeiro ventilador que eu achei. Ah, você tá colocando numeração nos ventiladores agora? É isso, Pietro? Uhum. Eu preciso olhar bem. Ele já vai começar o barulho. Vem, esse barulho não pode fazer, não. Ele tem que dar uma... Na hora de parar, ele faz um barulho estranho também. Ah, é? Uhum. Quer ver? Ó, vai ver. Quando ele para, ele faz um barulho estranho. Vem, escutou? Escuta aí. Um barulho estranho? Tô ouvindo tudo. Esse ventilador, ele faz barulho estranho. Eu não sei por que ele faz esse barulho. Vem, eu preciso ver uma coisa dele. Que olhar é esse, Pietro? Tô dando uma visão aqui. Tô dando essa visão aqui. Chegou alguma conclusão? A gente... Eu tenho que fazer um tipo de reunião dos previsos de ventilador. Você vai fazer uma reunião? É, eu não sei. Vou ter que fazer um negócio para ir aqui com você, hein? Eu tenho que achar um jeito aqui de... Que aqui tem um negócio estragado, que não tá deixando ele rodar muito bem. Ah, é? E o que você vai fazer, então? Eu preciso... O que você vai precisar? Eu vou precisar de escabotar esse aqui, ó. Esse negócio aqui. E que barulho foi esse? Não sei. Estourou alguma coisa. Será que estourou o motor? Vai saber. Vamos ver o que que tá acontecendo. Acho que agora eu vi que o barulho... Agora ele não faz aquele barulho quando ele faz assim... Não faz mais aquele barulho. Não? E nem aquele no final. E vamos ver o que que tá acontecendo, né? Eita, tá virando! Tá virando! Esse negócio não pode fazer no ventilador. Esse ventilador não pode girar. Tá indo, está estragado o ventilador, velho. Poder... Eu sei. Eu acho que esse estado da marca mundial... Eu acho que eu tenho que fazer uma coisa. Velho! Eu não vi isso! O que que tem aí? Esse botão aqui, ele não pode acionar... Porque senão ele vai ficar rodando a cabeça. Que cabeça? A cabeça aqui do ventilador. O ventilador tem cabeça? É, ele faz... É aquela... É aquela... É assim, ó... Então é por isso. Eu tenho que girar de volta o ventilador. Ele voltou ao normal. Ó, tá voltando. Tá vendo que ele tá... Tô vendo, tô vendo. E agora tá preso. Ah, foi! Foi? Foi, foi! Agora eu acho que dá. Agora foi. Agora foi. Soda, eu só vou ver uma coisa aqui... Que eu vou ligar pro meu amigo aqui... Que ele trabalha aqui perto também. Ah, é? Ele consegue também. Eu vou ver o que que eu posso fazer com ele. Alô? Tá, tá. Deixa eu ligar assim. E... Espera aí. Alô? Tiii. Tiii. Alô? Ah, oi amigo. Ah, eu preciso de uma ajudinha. Ai, por quê? Nossa, hoje tem um ventilador aqui que não tá muito bem funcionando. Outro dia você vai vir aqui pra gente consertar esse ventilador Que não vai dar pra consertar ele Porque ele tá muito estragado Não sei o que aconteceu Tá, tá, tchau A gente vai arrumar esse ventilador amanhã Amanhã Eu não sei o que aconteceu com ele, mas tudo bem Parece que esse ventilador está estragado Não vai dar pra consertar ele Não vai dar, você não conseguiu Não, mas eu vou consertar ele amanhã Eu vou tentar consertar ele Porque ele tá muito estragado Daí eu não sei o que eu posso fazer Entendi Eu chamei meu amigo pra vir amanhã Porque ele não pode agora Porque ele já tá saindo do trabalho E se ele vir pra cá Agora ele vai dormir muito tarde E se ele dormir muito tarde Ele acaba andando assim, ó É que ele é meio sonâmbulo É? Quando ele dorme muito tarde Ele acaba sendo sonâmbulo Então não dá pra se amar ele hoje, não Não? Não Então tá bom Você não enjoa de mexer nesse ventilador? Não, eu ainda tenho que consertar esse aqui, ó Nossa, ainda tem mais um É, ainda tem esse Porque esse aqui ele já tá consertado Esse turbo aqui Esse da marca mangel não vai dar pra consertar Mas daí... Esse fica pra amanhã Esse fica pra amanhã Porque... Daí eu não vou conseguir consertar Agora, esse aqui Ele tá fazendo uma coisa estranha Então eu não tô gostando de olhar E o que que é que tá fazendo que você não tá gostando? Em vez dele... Em vez... De ele girar a cabeça Que ele é pra girar E ele tá macionado pra virar a cabeça Em vez dele virar... não vira Sério? Esse é um negócio estranho Porque, ó... Em vez dele virar Ele mexe a cabeça Será que agora ele vira? Eu vou apertar aqui o botãozinho, hein? Você deixa ele longe Porque ele vai bater aqui do lado Se ele acionou Se você deixar longe... O que? Você não vai conseguir ligar ele É verdade Viu como eu sei? Acho que agora vai Eu acho que ele vai virar E vai bater no... Na quadro turbo Acho que agora foi Sai pra agora ali Tem que ele levar aqui pra ir longe Só que ele vira a cabeça Muito interessante Parece que esse ventilador Não mexe a cabeça Esse é durinho Ele até que vira a cabeça, ó Se você mexer, né? Uhum Ó Ele... ele... E essa... ele também não é dele Não? Não Esse dele tem seis pás E por que que ele tá com essa? Ah, porque é a única que a gente conseguiu, né? Pra colocar nele Hum... E esse spa dele tá onde? Esse spa? Essa daí é em outra vez Deixa eu pegar esse verdadeiro dele Então eu tenho que desligar Vou mostrar esse verdadeiro dele É essa aqui, ó Uma pá Você disse que era seis Você me trolou Não É uma pá, Pietro Não, tá vendo que esse negócio quebrado aqui São as pássas dele, ó Hum... Daí que tá quebrado Ele... Porque esse ventilador... Quem quebrou? Você? Não, esse daí a gente... Esse daí Esse daqui é essa... Esse... Veio nele quando o meu avô me deu Esse vídeo Ah, ele já veio com uma L só? É, já veio Hum... Entendi Porque esse ventilador eu achei ele... O meu avô me deu ele ontem Ah, tá Ontem? Faz muito tempo É, ele deu pra esse tempo Mas daí... Mas daí... Um dia a gente tá... Eu tava ali... É... Eu tava aqui com o ventilador no carro Daí ele deu uma freia E bateu a... A hélice ali no banco Mas daí agora ele deve ter quebrado Algumas coisinhas pra dentro E daí eu acho que deu errado Hum... Acho que o ventilador já tá consertado Porque... Então vamos deixar agora o resto pra outro dia Que eu já cansei Eu só vou dar uma limpadinha nele Meu Deus, mas você me cansa Vou dar uma limpadinha A gente tem que dar uma limpadinha nele Porque ele tá sujo Pronto Tá empoeirado? Ele tá empoeirado Faz tempo que eu não mexo com ele Hum... Mas é muito tempo E esse é... Também Acho que já deu Você viu? Ainda não Só tem que limpar isso aqui E chega, né? Agora chega Galerinha Mãe Vamos... Vamos embora? Vamos embora? Vamos lá Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma